que surpresa é esta meu deus do céu o que que eu fiz para merecer isso que eu não podia esquecer hoje é feliz aniversário muitos anos de vida e obrigada será que mereço tanto assim não merece mesmo eu mereço muito mais essas coisas temos uma dupla comemoração uma comemoração coletiva do dia da paz e tu és uma abençoada fazer ano no dia da paz isso não é para toda gente e quem é a pessoa que vai ter reconciliações nas famílias e não se pode brindar o dia da paz e o aniversário da nossa semana é um bom quinta da bolota é que vai sempre dar um gostinho de ter que continuar a tomar uma mais uma garofinha vão duas garrafas do que tá esta chama-se quinta da bolota bruto ok ok e depois eu não esqueci do seu marido o meu mano Max não tem problema se está a primeira dama vai receber por ele então temos aqui o quinta da bolota prestígio este é do melhor do vinho que da bolota este vinho até foi premiado internacionalmente este é para o seu marido e portanto fico feliz em poder fazer parte também dessa dessas comemorações do seu aniversário e naturalmente este dia da paz e continua a ser essa mulher forte que transmite boa energia que conforta as nossas manas em momentos difíceis desde o meu meu carinho meu apreço minha admiração e adoro a sua boa mão de ti da sua família que Deus te abençoa abençoa bonitinho fico com Deus fico com Deus mulher fica bem e divirta a sua já tem o dia ok deixa ela confronto tudo bom tudo bem ok hoje gente ok hoje não lhe estresse você foi chegou o dia dela hoje tá obrigado fiquem bem obrigada obrigada